Atenção você que quer montar uma franquia, conhece alguém que quer investir em uma franquia, eu trago pra você aqui no negócio de oportunidades agora, Blue, Waterless Washer Car, limpeza automotiva, estética automotiva a seco, olha que investimento bacana, às vezes você tá na dúvida, ah, não sei se eu monto um café, um restaurante, vou investir em área de moda, estética automotiva, meu, olha quantos carros, quantos veículos circulam por aí, então é negócio certo, você pode montar esse negócio aonde? Estacionamento de shopping center, supermercado, um prédio comercial, é uma rotatividade grande de veículos enquanto as pessoas trabalham, elas deixam o carro, deixam os veículos pra fazer essa limpeza, e olha, você pensa no meio ambiente, você é ecologicamente correto, a água do planeta está acabando, basta ver as crises aí que nós tivemos no estado de São Paulo de escassez de água, então se você pensa em montar uma franquia relacionada também a algo ecologicamente correto, tá aí, você encontrou a franquia, entre em contato com o Júnior, 19-984-21-2662, o WhatsApp tá no vídeo aqui, você que é de Campinas e de toda a nossa região, Indaiatuba, Limeira, Americana, Sumaré, vamos montar uma franquia dessa em sua cidade, ele tem um desconto especial pra você que falar que viu no Negócios e Oportunidades, pegou a ideia? Quer montar uma franquia? Conhece alguém que quer montar uma franquia? Dá a dica! Blue Waterless Wash Car, estética automotiva a seco.